Ela pode começar o vídeo? Obrigado, 3, 2, 1, valendo! Quanto? Detesto esse sino. Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui do canal. Hoje é sabadão, e sabadão é dia de quê? Hoje! Que isso? Que animação! Que animação! É pra fazer um coral! Foda-se! 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 Vai de novo, vai de novo! Fiz que nunca aconteceu! Não vou de novo... Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui do canal! Hoje é sabadão e sabadão é dia de quê? Foda-se! 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 Fod터-se! Foda-se, 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 foda-se. Aqui só tem gente maluca, a gente está no carro há mais ou menos uma hora. Mais de uma hora. Muito mais de uma hora, porque a gente está indo para a Angra dos Reis, quer dizer, Campo Grande. É porque é pertinho. Mas olha só, o foda-se de hoje, agora falando sério, o foda-se de hoje vai para a gente que reclama de todo encontrinho ser longe. Se a gente faz um encontrinho no Meier, tem gente dizendo que é longe. Se a gente faz um encontrinho no Del Cachilho, tem gente dizendo que é longe. Se a gente faz um encontrinho no Ponto Central, tem gente dizendo que é longe. Se a gente faz um encontrinho em Campo Grande, tem gente dizendo que é longe. Então assim, sempre vai ser longe para alguém. Isso daí é fato. Tipo assim, hoje a gente está indo em um encontrinho que é em Campo Grande. Campo Grande, para a gente, é longe para cacete. É realmente, assim, uma viagem. Mas a gente tá indo ver uma amiga, a gente tá indo prestigiar o evento de uma amiga, né? Então, assim, tá valendo o tempo que a gente tá aqui no carro, né? O carro já parou duas vezes, os meninos ali, ó, já empurraram. Lucas! Os meninos já empurraram o carro porque o alarme tá dando, o segredo tá dando um probleminha, entendeu? E a gente já tá nesse trânsito louco, né? De Campo Grande, é uma sexta-feira. Olha só, Verônia e caralha, a gente gosta muito de você, porque caralha que trânsito. A gente saiu quatro horas de casa. A gente saiu quatro horas de casa, são que horas? 6h25. 6h25, então nós estamos realmente há muito tempo no trânsito. Senhor, nós estamos chegando, ele existe, ó, Parque Shopping Campo Grande. Jesus amado, estamos chegando. Então, senhor, que horas tem? 6h28. 26h28. Enfim, chegamos no Parque Shopping Campo Grande. Duas horas, duas horas até aqui. Tá vendo o que é que é a pessoa? Dá moral pro encontrinho da amiga? É isso, cara. Verônia e caralha. Olha só. Verônia e caralha. O encontrinho começava às quatro, a gente tá chegando às seis e meia, mas e daí? A gente veio. Você tá entendendo? Agora, os outros não ficam reclamando, a gente marca a BSA, você tá entendendo? No Meira, aí reclama. Aí marca na Zona Sul, aí reclama, que a Zona Sul demora pra chegar. Você tá entendendo? Aí a pessoa marca num ponto central, entendeu? As pessoas reclamam também. O que é 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 que Obrigado.